Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Clube dos Canais. É, você conhece o Clube dos Canais? O Clube dos Canais é um membro do canal, você pode virar patrocinador, vire membro do nosso canal clicando neste botãozinho azul, seja membro e aí você terá aí memes, gifs para poder brincar nas lives ao vivo comigo aí, você poderá fazer perguntas para mim e aparecer os gifs, as imagens que nós criamos para vocês aí e às segundas-feiras, pelo menos uma vez por mês, nós temos lives exclusivas somente para quem é membro do canal. Então, para você virar membro, você clica nesse botãozinho azul, seja membro e vai ajudar muito o canal a crescer ainda mais, tá certo? Eu espero vocês então no Clube dos Canais, seja membro do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Se você gosta do canal, gosta do conteúdo, os conteúdos que eu crio para vocês estão ajudando vocês, vocês acham que deve contribuir comigo aí? Basta você clicar então, seja membro do canal e compartilhar os vídeos do canal ajuda muito também. Então eu espero vocês aí no Clube dos Canais. Faz tchau, pessoal. Faz tchau. Joaquinha com seu cartão card. Olha o Leap. Esse aqui é um membro do canal já, o Leapinho. Tchau. Tchau.